Você tá desinformado com isso aí, é que você passou dos 60, não é bem assim A produção dá uma caída né bicho, eu tinha que ver se lançava álbum todo ano Agora não, agora você, não vamos guardar um pouco pra sair Agora os caras estão no vape, tem outras coisas Ah é, o vape, o vape é verdade Mas a grande dificuldade era exatamente, e esse foi o grande mérito do Van Heel Porque ele subverteu todos os cânones de funcionamento de guitarra Porque a guitarra dele era um Frankenstein, total, completamente mexido Tinha transformador de não sei o que, blá 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 Por isso que eu falo que muitas vezes, cara, você A maneira como você vai extrair o som é a maneira como você vai colocar a tua personalidade nele Você acha legal, por exemplo, muita transformação, botão de kill switch Acho, lógico, lógico Quanto mais experimentar, mudar Mas na tua, quando você fala É, não tenho isso aí, mas é legal De repente eu posso ter uma outra guitarra, eu tenho várias guitarras Então uma que tenha, ou que você faça isso Porque o kill switch dá pra fazer na Les Paul, né? É, mas por exemplo, pra uma música Não da mesma forma Você não pensa, vou fazer uma coisa nova? Ou vai sair muito do meu estilo? E sai um pouco do estilo Você tem que achar esse, tipo Qual que é a sua versão 2024? Mas sem ser uma coisa que você não é Porque, tipo, não dá pra você mudar totalmente, entendeu? Porque acaba não sendo verdadeiro também, né? As minhas referências são as que a gente falou O Jeff Beck, o Van Halen e tal Queira ou não, quando eu toco vai ter um pouco disso Vai ter um pouco de música brasileira Mas vai ter alguma coisa da música moderna Ou da própria forma que você grava hoje em dia Já te dá uma outra cara da forma que você gravava antes Entendeu? A parte tecnológica, a parte de você ver a música Porque antes você não via a música Você só ouvia a música Hoje você vê a música, você vê as ondas Graficamente falando Graficamente, que eu tô falando, né? Então pra quem não entende Tá lá, você pode ver a onda Você fala, a onda tá um pouquinho fora do que deveria ser o certo Aí você bota no lugar Então você começa a ver Corrige o tempo É, aí você corrige Aí você fala, pô, mas não tá certo Isso, tá alguma coisa errada Porque você tá vendo a música E aí você tá indo pelo que deveria ser o certo Mas o certo não é o que a gente tá acostumado Não é o... É o ab-sab, né? É a imperfeição que deixa mais bonito Tem aquele caso clássico do John Bonham Do Led Zeppelin, né? Que tem um programa Um dos melhores programas da internet Pra quem... Você, meu amigo e minha amiga Eu não tô fazendo já lá nada Não, o Rick Beato O Rick Beato tem um programa É um dos, talvez, o melhor programa, na minha opinião Que fale de instrumentos, de instrumentistas, tal, não sei o que Você já foi lá, né? Eu fui lá Já, já foi Não, o Kiko deu uma entrevista muito boa lá pra... E o Rick Beato, ele fez uma coisa interessante Ele pegou a música do Led Zeppelin E tentou botar o John Bonham no metrônomo E não encaixa nunca É, não fica igual Fica... Mas naquela época também, né? Não tinha clique, né? Não bateria É, o cara tocava o que ele sentia Mas é um grande charme Esse que é o charme E aí, quando ele coloca a trilha do John Bonham no metrônomo, direitinho Perde a graça Perde a graça Perde o que a gente chama de mojo Que é aquela... O groove Malemolência É, o groove, né? Mas aí, então, a música super produzida hoje Vocês não acham que ela perde? Fica muito plástica? Se não... Mas é... Depende de quem produzou, né? Depende de quem faz É que o ouvinte mudou, né? Porque a gente tá falando assim Você percebe que o bateria tá fora O Rick Beato, que tem seus 60 anos de idade Também percebe Porque o cara cresceu ouvindo aqueles caras Agora, a pessoa que começou a ouvir música já corrigida pelo Pro Tools Já, a eletrônica Talvez nem tenha essa percepção Eu não sei porque eu não cresci Ouvindo ouvinação, né? Não, ouvindo no celular Telefone xinguiling Ah, tá Não, é da qualidade também Mas está ouvindo o negócio perfeito E o cara tá acostumado com a perfeição Entendeu? É igual o Instagram A foto já vem com filtro Então você tá acostumado com a pessoa Com o dente branquinho Sem espinha no rosto Sem ruga e tal Aí quando você vê de verdade Você fala Bom, mas... Esse é o grande problema Não é a mesma pessoa Mas é a mesma coisa Quando o cara toca Porque aí também Vem uma escola da pessoa Nem sempre precisar tocar 100% Porque ela sabe que vai ser corrigida no estúdio Enquanto que essa outra geração Que não tinha esse esquema de ser corrigido Ela tinha que saber tocar E se ela não soubesse tocar O que ia acontecer? Não seria ela que ia gravar Ia chamar um cara que sabe tocar Isso aconteceu vários... Sim Temos músicos que gravaram Sim, músicos de estúdio, né? Músicos de estúdio O Hired Guns, né? O Hired Guns Tem até um... Documentário espetacular Não é... Tem um Hired Guns também É um documentário Do Wrecking Crew Sim Ah, o Wrecking Crew Bem legal Tem o cara do Michael Jackson Que mostra todo esse... Beat Boys Exato Os caras resolvem Então assim O cara aparece no show Toca ali, bonito Mostra a cara Mas quem grava São os caras que conseguem gravar Porque cada hora custa caro Também os estúdios baratearam Então você pode gravar em casa Você pode gravar com mais tempo Então tudo mudou, né? Então fica difícil comparar Tinha até umas excentricidades Eu vi acho que o Brian Wilson Na época Ele falou Eu quero um carneiro Um bode E traz uma harpista Sim, mas era o Brian Wilson, né? É, ele é maluco, né? Mas assim, né? Mas por exemplo O que o Kiko falou Do pessoal do Wrecking Crew Por exemplo Que era uma banda De uns caipiras Branquelos Que eles gravaram Mais ou menos 70% dos discos De música black Dos anos 60, dos anos 70 Tanto que você ouvia aquilo E você falava Pô, cara São os músicos blacks Nada Eram os caipirões branquelos Os caipirões Mas eram os caras geniais E os caras da Motown também Também Aí você vê o Deep Purple Por exemplo O Ian Pace tocando, né? Tipo Tem aquele groove, né? Aí vai perdendo um pouco isso Porque vai ficando mais reto Tem que ficar mais perfeito E tal Acho que vai mudando O jeito que a gente consome músicos O jeito que a gente ouve Então não dá pra criticar Ou esperar Que todo mundo toque Que nem o Ian Pace Hoje no metal, por exemplo O grande problema do metal hoje Por exemplo E como baterista Eu noto isso Hoje, por exemplo O grande problema do metal, cara É que todo som de bateria Parece igual Você pega essas bandas de metal aí De F-Metal Não, não, não O timbre Eu vou sempre na questão econômica O timbre É sempre a questão econômica É tudo igual Mas será que a bateria Às vezes não é Não, cara Não É por isso Mas também que custa caro Gravar uma bateria Entendeu? Então eu vou Em tudo quanto é lugar Um monte de microfone Uma sala grande Pra ficar esse som Que você queira Então assim Você compra o sampler Que alguém foi lá E gravou Com aquela bateria cara Que tem o simulador E aí o cara pega Numa bateria dele lá O mídia e tal E põe os triggers E bota aquele som É os triggers Entendeu? Porque não dá pra pagar Não dá pra pagar Um estúdio Um lugar Pra se passar Você não vai usar Um negócio eletrônico Um negócio eletrônico O sampler E hoje em dia Você compra um pack Sei lá De, sabe assim Por 100 dólares Então tem uma questão econômica Claro que Todo mundo que gostaria Eu imagino Eu, né Gostaria de ir num belo De um estúdio Que nem o Queen Ficar na ilha lá Três meses Criando Vamos compor Vamos compor Não existe isso Porque nos anos 70 Nos anos 80 Tinha um incentivo De uma gravadora Que fala Toma o dinheiro aí O adiantamento Apostamos nos artistas Exatamente Não, na verdade Não tinha nada de aposta Isso era um adiantamento Que depois a gravadora Pegava de volta Lá na frente Por isso que os músicos Reclamavam Pô, mas eu faço turnê E não ganho dinheiro Sim, cara A gravadora Tá pegando Lembra aquela grana Que ela passou pra você? Pois é, tá pegando de volta Tá pegando com juros É um banco, né É um banco A gravadora é um banco Misturado com uma agência De marketing É Então é um banco Um banco marqueteiro É um VC Basicamente Que vai sim apostar Porque ela apostou Em alguns artistas Tá bom Vai lá Você quer gravar Porque nos anos 70 Você tem uns discos Diferentões lá do Caetano Da Gal Costa Você tem alguns Tinha uma mentalidade Exatamente A mentalidade era outra Você tem um Pink Floyd Que aparece Era um investimento Você fazia um investimento Porque tinha os artistas Que podiam render Que dava Populares Que davam dinheiro Entrava na gravadora No banco Gravadora E ela podia Experimentar também Como um venture capital Eu já falei Eu já falei isso E pra ver se algum desses Vira um unicórnio da música Trazendo pro mundo Eu já falei isso Em vários vídeos Cara Grande parte da geração Classuda da MPB Cara Os Caetano Gil Milton Ninguém vendia nada De discos Quem vendia o mesmo Era o cast popular Era os amados Batistas Esses artistas Que vendiam muitos Vídeos Principalmente nos anos 70 Eles bancavam A carreira Dos grandes medalhões Cara Sim Não tem dúvida Não tem dúvida Não tem dúvida